De fato é um trabalho muito árduo, que começa no início do ano com um simples ofício que a gente manda para as distribuidoras, que nos mandam suas bases de unidades consumidoras para o município, para a gente preparar uma amostra e aí fazer o sorteio dos municípios. A ANEL vai em mais de 600 municípios. Se levar em consideração que no Brasil nós temos 5.470, a gente vai em mais de 10% dos municípios. E a empresa parceira que recebe essa quantidade de municípios, ela sorteia os setores censitários e depois a gente faz um treinamento com os pesquisadores e vai a campo fazer a coleta propriamente dita, que leva em torno de 3 a 4 meses, é mais do que uma gestação, mais do que 9 meses de trabalho. Depois de tudo finalizado, tudo validado, as pesquisas gravadas, georreferenciadas, a gente então gera os resultados. E aí sim, ranqueia as empresas por categorias, que são 14 categorias, até chegar a esse dia de hoje.